Boa tarde, alunos, tudo bem? Hoje é dia 14 de julho ou terça-feira na matemática, vamos trabalhar cálculo mental, páginas 45, 46 e 47. Cálculo mental da página 45, no exercício 1, dê quatro possibilidades diferentes para trocar as notas de 10 reais utilizando cédulas e moedas. Então, aqui nessa atividade, a cédula é o quê? 10 reais, não é? Aqui você tem uma cédula de 10 reais, você vai trabalhar aqui quatro possibilidades diferentes de pagar esses 10 reais. Vou dar um exemplo aqui nesse primeiro retângulo para vocês. Vocês podem usar duas cédulas de 5 reais. Aqui eu posso usar duas cédulas de 5, que vai dar quanto? 10 reais. Então, o valor tem que ser sempre 10 reais aqui, tá? Então, você vai dar quatro possibilidades do quê? De pagar esse valor com essa nota de 10 reais, utilizando as cédulas e as moedas. Se você desenhar as moedas, lembra como que a gente tem que desenhar as moedas. Eu posso colocar aqui, ó, 10 moedas de um geral. E também vai dar quanto? 10 reais, tá bom? Vamos para a página 46 agora. Lá na página 46, você vai no exercício 2, faça as trocas monetárias, utilizando cédulas e moedas. Agora o valor muda, tá? É 50 reais. Então, você vai fazer duas maneiras diferentes aqui, ó, de pagar quanto? 50 reais. Duas maneiras diferentes, mas o valor é 50. Agora, aqui, ó, é a cédula de 20. Então, duas maneiras de pagar esses 20 reais. Pessoal, na página 47, vamos lá no exercício da página 47. Vou pegar aqui na minha costila. No exercício da página 47, nós temos uma estimativa aproximada, né? Não é um resultado exato, é aproximada. E o que você vai fazer aqui nessa estimativa? Olha lá. Observe os valores abaixo destes carrinhos. Olha lá. O primeiro carrinho, 100 reais. O segundo, 25. Tudo bem? Agora responda. Quantos carros de pintura simples podem ser comprados com o valor de um carro com pinturas e acessórios especiais? Esse aqui é acessório especial. Eu quero saber, com esse valor de 100 reais, quantos carros de pintura simples? Lembrando que a pintura simples, esse carro custa 25. Utilizando essa cédula de 100 reais, quantos carros de pintura de 25 eu posso comprar? Tá? Quantos carros de pintura simples podem ser comprados com o valor de 100 reais? Lembrando que pintura simples custa 25 reais. Você pode estar fazendo a escrita numérica, e do jeito que você sabe fazer aí. Nessa atividade, tem escrito individual, tá? Você pode fazer e depois pedir para a mamãe ou o papai olhar se você acerta a sua resposta. Tá bem? Essa é a nossa aula de hoje.